E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, hoje eu tô muito de boa porque eu vou dar um rolê de xijota, olha só o que tá aqui em Londrina hoje. Meu irmão, tá um sol de rachar, o negócio tá muito quente. E nesse calor, nada melhor do que dar um rolê na minha xijota. E eu quero falar um assunto com vocês hoje, que é o assunto de vender ela. Que é um assunto que tá dando muito o que falar nos comentários. Tem muita gente me perguntando também no direct lá, ô cachorro, você tá doido, sai do meu pé, mano. Seu bagunceiro. Mas a gente vai dar um rolê com ela e eu vou esclarecer isso pra vocês, beleza? Bom, antes eu queria dar um aviso bem rápido. Eu conheci um aplicativo, galera, pra editar algumas fotos, pra brincar assim nas fotos. Muito top, que é o Jelly Fit. Ele tá disponível pra Android, pra download. Você encontra ele no primeiro link da descrição. Com o aplicativo Jelly Fit, você consegue mexer nas fotos, tipo, mexer na boca da Mona Lisa, igual você vira aí. Você consegue modificar várias coisas assim na foto. O aplicativo realmente é bem top e bem completo assim, pra você brincar assim com as suas fotos. Então, se você tem Android e quer um aplicativo desse, vai no primeiro link da descrição. Clica no link que você vai se direcionar direto pra página de download, beleza? Bom, corre lá e faz o download do Jelly Fit, que é um aplicativo muito top que eu conheci aí na internet. Bom, agora xijota, xijota, que que é isso que você fez aqui? Mano, esse cachorrinho tá muito atentadinho. Isso aqui é pra ele fazer as necessidades dele, né? Mas olha onde que ele tá fazendo. Olha isso. Ele não tá acertando uma. Você não tá acertando uma, meu filho. Você tá ruim de mira, hein? Você tá muito ruim de mira. Vou ter que ensinar você mesmo. Não vai ter jeito. Pestinha. Bom, vamos ligar a xijota aqui. Vamos ver a reação desse carinha aqui. Olha o que você fez com o meu cardaço. Galera, ele desamarrou o meu cardaço, mano. Isso não tem cabimento. Quando que um cachorro desamarra o cardaço de alguém assim, mano? Com essa facilidade. Mano, esse cachorro é muito bagunceiro. Xijotão, xijotão. Oh, oh. Jack? E aí, Jack? Olha a partidinha na xijota, Jack. Um, dois, três e foi, velho. Vou louco, Jack. Jack? Assustou, né? Não, a câmera não. Bom, galera. Então, vamos vender ou não vamos a xijota? Não! Mas não vai vender a xijota. Porque a xijota é nossa moto. Pra sempre, né, xijota? Vender a xijota? Tá louco, gente? Bom, galera. O carro. Eu tava precisando de um carro fazia muito tempo, sabe? Porque tem muitos correzinhos de moto que eu vou fazer. Que acaba não dando certo fazer de carro. Tipo, eu tô querendo comprar algumas coisas ali pra zoar na piscina, sabe? Por exemplo, de moto já não dá. E por isso que a gente acabou comprando o carro. Mas eu não vou vender a xijota. E nem a today. Nem a today. A today também não vai. Vai ficar comigo as motos, sabe? Essas motos são as minhas joias mais valiosas, né, mano? Porque tem muito valor sentimental envolvido no rolê de xijota e de today, sabe? E por causa disso, elas vão ficar conosco aí. Vão ficar com nós no rolê. Vamos rodar um rolê nessa quebrada aqui. Sei lá que quebrada que é essa, tio. Eu sei que vai estar no centro de Londrina aqui no negócio. E o bagulho é bruto, meu amigo. Rolêzão de xijotão, só o cano. Pesado. Pesadão o rolê de xijotão, fi. Subi essa robozinha aqui, meu. Meu Deus do céu. Mano, minha motoca, ela não passa causando, velho. Ela passa destruindo tudo. Cê é louco. Mas diz que eu amo a minha motoca, né, fi. Ame sua moto acima de tudo. Xijotão forever. Xijotão forever na veia. Xijotão forever, mente. Forever mente. Mente. Né, Xijota? Então a gente não vai vender a moto. Não tenho plano de vender a moto. Teve uma época aí que eu cogitei de tal, de comprar outra moto pra gente gravar nossos vídeos, né. Mas eu acabei pensando bem e a ideia, tipo, meio que foi descartada, sabe? Porque se tornava inviável ter duas motos grandes, né, pra manter, pra andar. Uma ia acabar ficando mais parada que a outra. E não ia dar muito certo. Aí acaba até estragando os brinquedinhos. É, estraga, mano. Moto grande cê tem que tá sempre andando, igual a Xijota, mano. Xijota não vai ficar sem rolê, mas nem a pau. Porque senão ela começa a ficar estranha, sabe? Eu amo rolê de Xijotão, então jamais vou vender. Então o Audi tá aí pra dar uns rolês, né, mano? Pra nós gravar, pra ajudar nas correrias. Mas não quer dizer que a gente vá vender a Xijota por causa do Audi, entendeu, gente? Vai ficar com os dois. Ai, moleque, com os dois. Que sonho, gente. É, graças a vocês, hein, mano? Vocês são foda. É a família dos loucos da cabeça, né, mano? Família mais louca do Brasil. E a câmera tá como? Tá no play. A câmera tá dando play, tá bom. Eu sei que o negócio é mais ou menos nessa pegada, galera, sabe? É... Eu tinha um sonho de ter um carro aí e tal, pra me ajudar, pra me fazer minhas coisas. Porque às vezes cê sai à noite assim e tal. E cê vai pra algum lugar e o Xijotão, mano, ele chama muita atenção. Tipo, a minha Xijota, mano. Aí cê tá passando na rua, sabe? E cê... cê rouba a cena mesmo. Se cê tiver com timidez, não com uma XJ6. Até rimou. Timidez não rima com um XJ6. Porque Xijotão chama atenção mesmo. E não é pouco, viu? Aqui, ó, só na reduzidinho o negócio já faz um bololô danado, mano. Um bololô danado mesmo. Bolô. É fral, fi. Ó. Meu Deus. Mulheque. Já meteu uma seta e entrou ali. Tá certo. Tá certo, né? Deu certo. O cara, deu certo, nem meu respeito. Caramba, mano. Reduzida foi essa. Que reduzida foi essa a produção. Que reduzida foi essa. Uhul. E bom, galera. Tipo, agora meu plano é qual? Meu plano é pagar o carro, né? Que a gente financiou ele. E quem sabe mais pra frente trocar de carro, né, mano? Tipo, já que a moto tem esse amor todo aí pela moto. Não venda a moto, não deu fim nela. Então vamos ver se mais pra frente, sei lá, a gente troca de carro. Quem sabe, né? Daqui uns dois anos, três anos. Se bem que cinquenta parcelas que eu fiz, vai uns quatro. Mas quem sabe, gente? Não se esforce e consegue, sei lá, pagar antes. Igual a gente já fez com a minha primeira moto, né? Que eu financei lá. Que eu trabalhei pra caramba. Consegui pagar ela. Troquei. Até que eu peguei a XJ. Nada é impossível. Basta você correr atrás, mano. Já corri atrás de muita coisa, sabe? Quando eu comprei a XJ. Ganhava mil e pouquinho por mês, sabe? Enquanto tinha muita gente que trabalhava comigo que ganhava muito mais. Ganhava tipo quatro, cinco mil reais por mês. E eu consegui comprar a moto e esse tipo de pessoa acabou ficando com inveja de mim. Mas por quê? Não é... A pessoa não, tipo, não corre atrás de seus sonhos, sabe? Às vezes ganha até mais. Tem uma condição melhor, mas não consegue ter. Porque não quer, porque não vai atrás, porque não luta. Pensa nisso. Eita, meu Deus do céu. O negócio estiga, mano. Estiga. Você começa a acelerar, acelerar. Quando você vê, você já tá... Sempre despedrada. Você vê se já tá correndo o negócio. Vai sozinho. Né, XJ? XJ, você vai trocando demais. Quando você vê se tá sem, mano. É um bagulho bizarro, tá ligado? É um bagulho bizarro mesmo. Bizarro por demais, hein, né? Viu? Você é louco, você estica o bagulho... É? Essa aqui eu não me arrependo, hein? E eu não queria falar não, mas eu acho que o Audi, mano, toma um coco dessa XJ. Porque, mano, sério mesmo, a XJ anda muito, velho. Tipo, comparado a um carro. Tem um GEPA, tá ligado? Tem muito carro. GEPA e GOLF. Mas não vem ninguém. Ai, caramba, por que eu tô rando a marca? É, bravo, viu? Você viu, galera? Esticadinha que eu dei tanto que a moto desvolveu. Você dá uma esticadinha de nada o negócio decola, mano. É bizarro, é bizarro. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Ai, ai, ai! Chegamos! Chegamos! Você tava com saudade de mim, é? Tava com saudade, é? Seu atentadinha! Olha o seu frango! Tá caindo! Tá caindo! Tá caindo! Esse, gente, é o Jack! Ei, Jack! Pai, me tira daqui de cima! Eu estou muito alto! Ai, meu Deus, vou te descer! Bom, galera, o Rolete de XJ foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o like. E quem não for inscrito ainda, se inscreve aqui. Lembrando, pra quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, você vai no primeiro link da descrição e garante a sua, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, meninas! Valeu! Fui! Tchau, tchau!